Um homem de 52 anos foi baleado no tórax e no pescoço em uma tentativa de homicídio na tarde do último sábado. O crime foi registrado no distrito de Cachoeira Escura, que é na zona rural de Belo Oriente. A Gisele Ferreira está de volta com os detalhes dessa ocorrência. É, não interessa a cidade, né, Gisele? A violência está aí. Ela está no meio de nós, né? Testemunhas contaram que o suspeito de 40 anos bebia em um imóvel ao lado da casa desta vítima e que após os disparos o viram correndo pela rua. Na casa da vítima, um homem de 52 anos foi encontrado na cama com uma perfuração no pescoço. Na casa dele os militares também encontraram vestígios de sangue próximo à cama onde ele estava. A perícia da polícia civil esteve ao local, realizou os trabalhos que são feitos de praxe e a PM teve também acesso a imagens de câmeras de segurança e essas imagens mostram justamente o suspeito entrando e depois saindo da casa desta vítima. Inclusive, essas imagens serão entregues à polícia civil de Belo Oriente, que vai investigar este caso. O homem ferido, ele foi levado para o hospital de Belo Oriente, municipal de Belo Oriente e o suspeito, ele ainda está sendo procurado. De acordo com os moradores, ele, o suspeito e a vítima tinham uma rixa muito antiga e que talvez essa pode ter sido a motivação para este crime. Eu volto com você, Nico. Certo, não está fácil, não. Meu Deus! Certo, não está fácil, não está fácil, não está fácil, não está fácil.